Qual a diferença prática entre poeira total e poeira respirável? Pois é, nesse vídeo eu vou te explicar isso sem abobrinha, sem teoria, mas sim na prática. Acompanhe até o final. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, criador do Método H-O-Fácil Agentes Químicos, um treinamento que te ajuda a dominar os agentes químicos para se destacar na higiene ocupacional. Eu sou também diretor executivo da Analytics Brasil, laboratório de análises químicas em que nossa missão é ser seu porto seguro na tomada de decisão sobre as avaliações dos agentes químicos para a GAO. E no vídeo de hoje do nosso quadro Analytics Responde, eu vou falar de um tema que vira e mexe. Chega para mim! Então, Leandro, Leandro, eu faço poeira total? Faço poeira respirável? Como que eu defino isso? Como eu vou fazer essas análises? E qual que é essa diferença prática? Você sabe essas respostas? Se não, acompanhe aqui até o final que eu vou te dar tintim por tintim. E no final também eu vou te mostrar um guia para você não ter dúvida na hora de fazer as análises químicas para a GAO. Bom, na teoria é tranquilo a gente saber qual que é a diferença de poeira total e de poeira respirável. Concorda comigo? Na teoria. Por quê? O que é, na teoria, uma poeira respirável ou um particulado respirável? Vamos lá. Poeira. A primeira definição é mais importante. É um particulado sólido suspenso no ar gerado por uma ruptura mecânica de um sólido. Isso é uma poeira. O tamanho de partícula é muito pequeno, ou seja, são aquelas partículas sólidas geradas por rupturas mecânicas, né? Poeira respirável, que se adentram na região de troca de gases do pulmão, ou seja, os alvéolos. A gente tem que identificar uma poeira respirável olhando para os processos e vendo. Tem material sólido e esse material sólido é gerado por ruptura mecânica daquele material. E ela é respirável se ela for pequena o suficiente para adentrar na região de troca de gases. E a poeira total? A poeira total, um particulado sólido suspenso no ar gerado por ruptura mecânica, mas aí não tem definição de tamanho. Não tem definição de tamanho. Você pode buscar em qualquer lugar que vai falar o que é uma poeira total. Não tem. A definição melhor que explica é poeira total é aquela que não é respirável. Essa é a melhor definição que tem, mas não existe isso estabelecido em nenhum lugar. Então, essa é a teoria do negócio. Mas e a prática? Qual que é a diferença prática desse negócio? Particular respirável ou poeira respirável? Você vai fazer a amostragem utilizando separadores de partículas para seleção do tamanho dessa partícula. Porque, igual eu já falei, a poeira respirável tem que entrar na região de troca de gases. Eu quero só aquela pequenininha. Então, aí eu tenho que fazer a amostragem utilizando um separador de partículas. Como, por exemplo, um ciclone de alumínio. Então, eu vou ter o meu cassete aqui e vou utilizar o meu ciclone de alumínio para fazer essa amostragem. Então, o ar vai entrar nessa fenda aqui. Aquelas partículas grandes que eu não quero que sejam amostradas vão bater na parede do ciclone. Vão cair nesse potinho vermelho. E as pequenas do tamanho que eu quero serão coletadas no filtro aqui em cima do cassete. Isso aqui é uma poeira respirável, utilizada com a coleta com um ciclone de alumínio. Ah, Leandro, posso utilizar outros separadores de partículas para coletar a poeira respirável? Claro que pode. Um muito comum no mercado brasileiro. O nosso famoso e antigo ciclone de nylon. Pois é, a diferença do ciclone de nylon, se você coloca ele no meio do ciclone, o cassete, né? Coloca o cassete no meio do ciclone. Pode ser tanto o cassete de duas sessões, como o cassete de três sessões. Tanto faz. Pode utilizar qualquer um deles. E ele também vai selecionar o tamanho de partícula. Ou seja, o ar vai entrar nesse orifício aqui. Aquelas partículas grandes, que eu não quero que sejam amostradas, baterão na parede e vão cair nesse potinho. Não sei se você sabia, mas esse potinho aqui tem que ser limpo de vez em quando e ele costuma ficar cheio de partícula grande. Então fica aqui o nosso particulado, que é fora do tamanho que a gente quer. E o particular do tamanho grande, ele vem e cai no filtro. É isso daqui que é, na prática, a poeira respirável, utilizada com separadores de partículas. Eu te mostrei dois dos separadores mais comuns no mercado brasileiro. Mas existem vários outros. Existem outros tipos de ciclone que também podem ser utilizados. Não tem problema algum. Por quê? O que importa é selecionar o tamanho de partícula. Ah, Leandro, mas isso não está escrito no método, na LX0500. Pois é, mas o método foi escrito lá atrás. Depois disso, já desenvolveram vários outros tipos de ciclone. O que você tem que saber é se ele foi validado e se ele coleta na fração respirável. Se foi, não tem problema nenhum. Você pode utilizar. Existem também outros tipos de separadores de partícula para fração respirável que são os impactadores paralelos. Tem tantos descartáveis como os não descartáveis. Também podem ser utilizados. Desde que valem dados que comprovam, que coletam no tamanho respirável. Está ok. Podem ser utilizados. Beleza? Definimos aqui o que são os particulados respiráveis. É isso. As poeiras respiráveis. E agora, tal da poeira total. É o particulado total, então. É um particulado suspenso no ar. Um particulado suspenso no ar. Sólido. Gerado por ruptura mecânica desses sólidos. E o que é o total? O total é coletado sem separador de partícula. Você utiliza, por exemplo, o cassete diretamente ligado à bomba. Ou aqui. Isso aqui é só um suporte para ajudar na fixação do cassete. Muito importante nos dias de hoje. Para a gente fazer, existe essa tecnologia. Então, eu faço. Facilita muito. Então, você vai ligar diretamente a sua bomba e coletar aqui, nesse suporte. Então, a única diferença é essa. A respirável tem utilização de separador de partícula e a total coleta-se direto no cassete. Ou seja, o ar vai entrar por aqui, vai bater no filtro e coletou. É isso que é uma poeira total. E, Leandro, como que eu sei qual que eu uso? O total ar respirável. Você vai ver o limite. Você vai sempre utilizar o que o limite falar. O limite é rei. O limite é rei e pronto, acabou. Se o limite mandou você coletar na fração respirável, você coleta na fração respirável. Se você tem que coletar na fração total, é porque o limite falou para você coletar na fração total. E como que você vai saber quais os métodos, quais as vazões e tudo mais? Eu vou te apresentar aqui um material que é o nosso diretório de análises aqui da Analytics Brasil. É um material que tem mais de 600 substâncias análises aqui. A gente tem todas as nossas análises que a gente realiza no nosso laboratório aqui nesse material. Então, você pode acessar aqui e pesquisar. Esse material é muito legal. Ele tem tudo para vocês explicando, desde procedimentos de como que você vai utilizar esse material. Desde, olha, qual que é o nosso tempo de serviço aqui, a parte mais tem, olha, amostragem com tubos, amostragem com filtros, amostragens com aerossóis respiráveis. Tem aqui todo o procedimento. A gente te dá toda a dica que você pode avaliar aqui. Então, vocês podem procurar. Então, quais são os métodos de análise de poeiras? Vamos dizer que são os métodos NIOSH 0500, por exemplo. Se você pesquisar aqui, está aqui. O bisulfito de sódio, ele é amostrado com 0500. Está aqui. Ele é o particulado total, o método que manda. E aí, a gente vai lá, metabsulfito de sódio também é feito com poeira total. O negro de fumo, ele pode ser feito com poeira total, mas aqui a gente tem uma modificação para fazer ele inalável. Olhem para vocês verem o tanto que é interessante para vocês utilizarem no dia a dia de vocês. O particular total está aqui, olha, NIOSH 0500. Método de gravimetria, você pode usar uma vazão de 1 a 4. Recomendações de volume, você pode fazer 50 até 1.000 litros. Lógico que vai depender da concentração no ambiente. Nossa, Leandro, mas está muito diferente do método original. Sim, o método original tem algumas especificações lá que eu não sei se você sabe ler. Tem um arrobazinho. Aquele arroba é uma especificação técnica, mas te dá uma brecha de fazer, sim, até 1.000 litros. Aquele arroba é para dizer, caso você faça as amostragens naquela condição, aqueles são os valores, mas o que vai determinar é, na verdade, a saturação desse amostrador. Então é só isso. Então aqui está esse material. Também tem, você pode olhar o NIOSH 0600, que é um método também de amostragem para particular respirável. Está aqui. Então está 0600, gravimetria e tem os ciclones mais comuns que a gente disponibilizou aqui para você avaliar. Então se você quer ter acesso a esse material, na descrição aqui desse vídeo, você tem acesso a esse material, pode fazer o download e utilizar, saber quais as análises que você utiliza no dia a dia. E se você precisar de um laboratório em que a missão é ser o seu porto seguro na tomada de decisão de quais análises você deve fazer, e não é só vender análises, não. Nós somos aqui o seu parceiro na tomada de decisão. Então conte conosco na Analytics, contate nossa equipe aqui que vai ser um prazer te ajudar. Gostou desse vídeo? Te ajudou a entender essa diferença prática? Se você gostou, deixa seu like aqui para mim e se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal para receber todos os nossos conteúdos, para eu te ajudar a você a dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. Um abraço e até o próximo vídeo.